E aí Cadê? Cadê mano? Ae tiozão! Chegamos aqui na parada mano! Da lugar! Garganta tá boa hein! Garganta tá boa! Da lugar! Não tá top não! Vamos a entregar! Não vá! Entregar! 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 Cadê mano? E aí tiozão! Quero, quero, quero entregar mais mano! Mais! Mas não tem mais! Cadê? Quanto dinheiro a gente tem aqui na mão? 22.080 meta! Tá acabando! Tá acabando! Aí! Mais oito metinha! Mais oito metinha! De fac 72! Vamos sentar no pé! Quero ver se sua criança corre! Já sugou 20% da gasolina! Só nesse tempo! Só nesse tempo que a gente carregou! O cara perguntou se tem alguém lá! Nossa! Nossa! Não quebra o meu carro! Nossa! Esse carro ele é muito ruim pra fazer curva velho! Entregamos mais umas aqui! Entregamos mais umas aqui! Para de gritar garota! Mais nove lá naquele local! Que isso mano! Por que a gente vai ficar logo parado naquela porra! Com o cara pedir logo tudo de uma vez! É rapaziada! É rapaziada! Ela está entregando bastante! Estou entregando bastante! Vou terminar isso! Vou terminar isso! Mais cinco! Mais cinco! Vou aproveitar depois e guardar dinheiro! Temos bastante dinheiro aqui! E aí tiozão! Olha tiozão! Porra! O meu carro não freia! Tu fica igual uma lesma na minha frente! O que eu vou fazer? Eu não vou parar para te ajudar não! Com press! Tu ficou vivo! Como tu chama o Samu! Tá ligado? Olha! O cara cobra 20% acima de 100 mil! Aí sim! O cara mandou uma mensagem ali! O Leon mano! 20% acima de 100 mil! Tá valendo! A gente tem né! Então a gente ganhou 80 mil mano! Perguntei se o cara está a 1 para ele! Se não a gente já pega e vende isso aqui! Aproveitar que tem uma garagem ali! Vamos guardar! A gente já viu quanto a gente tem! Acho que a gente já tem 100 mil hein! Acho que os 100 mil a gente já tem mano! Acho que os 100 mil a gente já tem mano! Vamos pegar a nossa opala! Ainda não! Qualquer coisa eu aviso! Beleza! Aí sim! O cara já mandou uma mensagem! Falando que daqui a qualquer coisa! Quando o cara entrar! Ele vai avisar! 20% mano! A gente está tranquilo! A gente está tranquilo mesmo! Aí! Estamos chegando aqui! Vou entregar aqui de novo! Mas é 11 né! Vamos aproveitar que está pedindo 11! Está quase acabando a nossa meta! Ae! Mais umzinho! Mais umzinho mano! Mais umzinho! Vamos ver quanto que a gente tem! Vou dar o inventário! 47! Vamos vender essas 47! E guardar o dinheiro! E vamos ver quanto que a gente vai ficar mano! Caralho! Que carro top esse aí hein! Porra! Pode falar que ele é top! Olha aqui o Oliph! Isso é carro hein! Olha ali nossa opalinha! Daqui a pouco vai quebrar o carro! É difícil de fazer com o carro! Essa porra! Eu ainda insisto em ficar muito rápido! Não sei por aqui! E aquele carro está ali! O Samuí! Um cara ali dentro! Estou noido! Não tem não! Não tem ninguém ali não! Está vazio! Se tivesse um cara dele naquela hora! Acho que o cara estava dormindo! Só pode! Eu vou virar aqui! Vou virar aqui! Porque eu não vou passar na frente da cidade! Ali! Não tem nenhum... Bestinho aqui! Não! Aqui não dá para virar! Tem que ser aqui na frente! Chegamos! Então aqui mais oito! Mais oito coisinha mano! Mais oito seus trouxas! É assim para vocês mano! Sentou o pé! Sentou o pé! Está acabando! O bom disso aqui cara! Eu já estou acostumando com o carro! Fico para lá e para cá! Comecei quando frear! Quando fazer as coisas! Olha esse cavalo de pau aqui! Viu? Esse cavalo de pau já para estacionar aqui! Só quem tem as manhas mano! Você tem que ter as manhas! Tu tá ligado! E a gente está acabando! Está acabando! Está acabando! Está acabando! Está acabando! Está acabando! Essa porra de maconha de metafetamina! Já tem mais sete aqui no mesmo local! Eu acho que está faltando só mais vinte cara! Para entregar aí! Mais vinte só! Vai! Mais vinte metinha! Agora eu quero ver quem aqui viu o vídeo todo mesmo! Deixa agora nos comentários aí! Eu estou assistindo até agora! Deixa aí! Eu estou assistindo até agora! Vai ganhar um coraçãozinho cara! Eu sei que você está assistindo tudo! Todo roleplay! Deleuza! Deixa aí! Vou marcar um coração em todos! Deixa eu ver aqui! Hum! Quantas que a gente tem mesmo! Deixa eu dar uma olhada! Vinte e uma meta! Quase que eu acertei! Ainda só tem mais oito! Tem mais oito! Não vai perder! Agora vai ficar faltando quantos? Treze! Treze! Acertou! Miserável! Treze meta vai ficar faltando! Depois que sumir com essas treze metas! A gente vai guardar o dinheiro e vamos acabar com o vídeo! Aí no próximo vídeo a gente vai estar lavando o dinheirinho! Vendo quanto que a gente vai ficar! E aí a gente vai decidir o que que a gente vai fazer! Beleza? Beleza! 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 My brothers! Ixi! Vamos! Vamos aqui! Entregar mais oito! Vamos lá! Essa aqui é a última entrega! Dependendo da quantidade, essa é a última entrega! Não tem entrega com valor baixo! Tá ligado? Sete! Eu acho que essa é a última entrega nossa! Última entrega! E a próxima a gente vai ter que jogar fora ou guardar o restante! A gente tem que guardar! Pode guardar! A gente guarda para juntar com os próximos! Vamos lá vender! Vamos lá vender! Vamos lá vender! Quanto que a gente vai ficar! O total! O total! Aí chegamos aqui! Puta que pariu! É só estacionar! Pronto! Entregamos aqui! Acho que essas foram as nossas últimas! Quanto que a gente ficou aqui no inventário? Seis! Não vai ter! Vamos lá em cima da garagem! Para a gente fazer a contagem! Entregar oito! Oito não dá para nós! Vamos lá! Vamos lá! Chegamos aqui na garagem! Vamos! Vamos ver! Vamos ver! Vamos pegar aqui a nossa titãzinha! Vamos colocar o nosso dinheirinho dentro! Quanta-malas! colocar 46 mil oitocentos quanto a gente tem de dinheiro sujo 169 mil 169 mil a gente tem mano estão ligados com 169 mil mano então o seguinte se a gente for vender e ganhar 20 por cento lá em 20 por cento pra ver quem é bom de cabeça nessa matemática que eu não sei a brincadeira vou mandar a 20 por cento e vou arredondar para 170 mil você tira 10 por cento e vai ficar cento e cinquenta e 153 mil beleza 153 mil e a tira mais um pouquinho da senha o santo e foda-se santo e foda-se não vou fazer conta cabeça não então deixa aí uns cálculos a gente vai ganhar beleza eu não vou fazer conta de cabeça aqui não 20 por cento o lavanderia ou pai então vai lá em que o próximo vídeo já vai ser a gente lavando dinheirinho então até o próximo vídeo valeu falou fui o